Forró Bombado Original Quem você me deixou sozinho na solidão Quem você me deixou com a dor do coração Quem você me deixou sozinho na solidão Quem você me deixou com a dor do coração Por que brigaste comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação Agora aguenta a solidão Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Forró Bombado Original Por que você me deixou sozinho na solidão Por que você me deixou com a dor do coração Por que você me deixou sozinho na solidão Por que você me deixou com a dor do coração Por que brigaste comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação Essa situação Agora aguenta a solidão Volta, meu amor Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Os garotos do forró O som envolvente do sul do Piauí Volta logo, por favor Volta logo, por favor Volta logo, por favor Tome, 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 tome novinha, essa lá mata de fofó, e tome, 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 tome novinha, essa não pode dançar só, é pra dançar se esfregar, é pra dançar no coladinho, dançar se esfregar no salão bem escurinho, é pra dançar se esfregar no salão bem escurinho. Aqui não tem sofrência, aqui é animação Nos faz é levantar a poeira do chão E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só AR Gravações, 100% qualidade E tome, 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 tome Tome novinha, só lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só E tome, 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 tome Essa novinha, só lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só É pra dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho Dançar, se esfregar, no salão bem escurinho É pra dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho Dançar, se esfregar, no salão bem escurinho Aqui não tem sofrência, aqui animação Nos faz é levantar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, aqui animação Nos faz é levantar a poeira do chão E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, essa não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, essa não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha, essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, essa não pode dançar só Amor, galera! Abre o meu gravão, abre o meu gravão Eu quero ver, eu quero ver tremer no chão Abre o meu gravão, abre o meu gravão Eu quero ver o swingado no salão DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado Eu quero ver swing do forró bombado DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver o swingado Toca DJ que tá cheio de gatinha Forró bombado, toca chato, pisadinha Toca DJ, abre o paredão Forró bombado, vai estremecer no chão Toca DJ que tá cheio de gatinha Forró bombado, toca chato, pisadinha Toca DJ, abre o paredão Forró bombado, vai estremecer no chão Olha o pisado, olha o pisado Toca DJ, abre o paredão Abre o meu gravão, abre o meu gravão Eu quero ver, eu quero ver tremer no chão Abre o meu gravão, abre o meu gravão Eu quero ver o swingado no salão Abre o paredão, forró bombado, vai estremecer no chão Os garotos do forró O som envolvente do sul do Piauí Onde você pensa que vai Com essas malas jogadas no chão Com esse russo coberto de planos E essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai Senta aqui que ainda não acabou Sei que nunca foi o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia Olhar no teu lado e não te sentir Aceitaria olhar mais espelhos Sabendo que o dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto e não te sentir Me desculpe por tudo que fiz Eu te fiz infeliz e nunca admiti Te amo 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 Onde você pensa que vai Com essas malas jogadas no chão Esse russo coberto de planos E essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai Senta aqui que ainda não acabou Sei que nunca foi o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia Olhar no teu lado e não te sentir Aceitaria olhar mais espelhos Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto e não te sentir Me desculpe por tudo que fiz Eu te fiz infeliz e nunca admiti Te amo 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 Garotos do Forró, volume 5 Te amei, te amo Sempre vou te amar Te esperei, não me cansei De te esperar, te esperar Baby, 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 meu bem Baby, sem você eu não sou ninguém Baby, 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 meu bem Baby, meu bem Baby, sem você eu não sou ninguém Preciso de você, eu preciso, baby Preciso de você, eu preciso, baby Vem me amar Eu estou a te esperar Vem me amar Eu estou a te esperar Forró bombado É show Te amei, te amo Sempre vou te amar Vou te amar Te esperei, não me cansei De te esperar, te esperar Baby, 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 meu bem Baby, meu bem Baby, sem você eu não sou ninguém Baby, baby, meu bem Baby, meu bem Baby, sem você eu não sou ninguém Preciso de você, eu não sou ninguém Preciso de você, eu preciso, baby Preciso de você, eu preciso, baby Vem me amar Vem me amar Eu estou a te esperar Vem me amar Eu estou a te esperar Vem me amar Vem balançar Em nome de J, pra nascimento Todos os sonhos Os garotos do forró É, tá ficando chato, né? A encheção, sacou e sé Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me engano esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada sabe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Os garotos do forró O som envolvente do sul do Piauí É, já tá ficando chato, né? A encheção, sacou e sé Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me engano esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada sabe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando olhar pra trás já foi embora Sucesso! Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui tá, aqui tá bom Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui tá, aqui tá bom Alô, decílio Vambora, vambora Vambora, que isso é porra bombado Alô, Júnior Eu tô chegando Chegando, chegando, chegando Isso é porra bombado Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui tá, aqui tá bom Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui tá, aqui tá bom Todo mundo se balança Todo mundo se agita Vai bebendo Vai zoando Se rebolando na pista Todo mundo se balança Todo mundo se agita Vai bebendo E vai rolando Se rebolando na pista Olha o barulho do meu som Quero ver você mexer Dá uma reboladinha Que eu vou dançar com você Olha o barulho do meu som Quero ver você mexer Dá uma reboladinha Que eu vou dançar com você Olha, aqui tá, aqui tá bom Olha, aqui tá, aqui tá bom Meu swing é pesado Olha, escuta esse som Olha, aqui tá, aqui tá bom Meu swing é pesado Olha, escuta esse som Olha, aqui tá, aqui tá bom Olha aqui, tá aqui, tá bom, meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som É forró, bomba! Ao vivo! Venha curtir essa batida, olha, escuta esse som Meu swing é pesado, olha, aqui, tá aqui, tá bom Venha curtir essa batida, olha, escuta esse som Meu swing é pesado, olha, aqui, tá aqui, tá bom Todo mundo se balança, todo mundo se agita Vai bebendo, vai doando, se rebolando na pista Todo mundo se balança, todo mundo se agita Vai bebendo e vai rolando, se rebolando na pista Olha o carulho do meu som, quero ver você mexer Dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha o barulho do meu som, quero ver você mexer Dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Eu tô na sofrência, amor Eu tô na sofrência, amor Não machuca, não Esse meu pobre coração Os garotos do forró O som envolvente do sul do Piauí E agora no volume 5 Meu patrão AR Gravações Estamos juntos Sozinho em casa o sono que não vem Já é madrugada, eu pensei, meu bem E agora está longe, eu estou sem ela Eu tento fugir dessa paixão E quero acabar com meu coração Sinto falta dos carinhos dela Essa sofrência é de noite Solidão machuca e pega de sorte Estou fora de mim Cê está sentindo essa mesma dor Ficha de orgulho, te peço por favor Volta pra mim Eu tô na sofrência, amor Eu tô na sofrência, amor Não machuca, não Esse meu pobre coração Eu tô na sofrência, amor Eu tô na sofrência, amor Não machuca, não Esse meu pobre coração Sozinho em casa o sono que não vem Já é madrugada, eu pensei, meu bem E agora está longe, eu estou sem ela Eu tento fugir dessa paixão Que quer acabar com meu coração E eu sinto falta dos carinhos dela Essa sofrência é de noite Solidão machuca e pega de sorte Estou fora de mim Cê está sentindo essa mesma dor Deixa de orgulho, te peço por favor Volta pra mim Eu tô na sofrência, amor Eu tô na sofrência, amor Não machuca, não Esse meu pobre coração Eu tô na sofrência, amor Eu tô na sofrência, amor Não machuca, não Esse meu pobre coração Eu tô na sofrência, amor Eu tô na sofrência, amor Não machuca, não Esse meu pobre coração Ei, porrozão chanada, hein moça Zezé dos teclados aí ao vivo pra você Lá no bar do miruco, hein Segura Me diga Por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Contatos para show é 9852-2737 Zezé dos teclados ao vivo pra você Me diga por que essa decisão Te deixa meu coração esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 É trechona Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita e é gostosa e é brindada E o camarada que se diz marido dela É um tempo que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência E sabe um dia eu muda o rumo nessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, vim carro, vim mano, bora E ela agora jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu me dependo, eu sou machuão de briga Nem com folha de ortiga, ninguém com a minha E ela agora jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu me dependo, eu sou machuão de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa a minha Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita e é gostosa e é brindada E o camarada que se diz marido dela É um tempo que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência E sabe um dia muda o rumo nessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, vim carro, vim mano, bora E ela agora jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu me dependo, eu sou machuão de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa a minha E o camarada jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu me dependo, eu sou machuão de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa a minha Em loucarei pra mulher do meu vizinho Se inscreva no canal Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado, perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Música Se os velhos são gente fina, gostem muito e pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha pra ver as panelas ferver Me oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Música Agora em minha casa eu quero te receber Vou lhe dar uma festinha pra meus pais te conhecer E apresentar os meus velhos é um imerso prazer O encontro dos nossos pais precisamos promover Aí vai ser diferente Ai, ai, ai Toda hora a gente vê Música Música Se os velhos são gente fina, gostem muito e pode crer Música Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me oferecer um banquete Me oferecer um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Alô, meu amigo Rivaldo Alô, meu amigo DJ Anderson Rodrigues Vamos embora Vamos embora Eu cheguei Bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém nos viu Eu cheguei Bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém nos viu Ninguém nos viu Ninguém nos viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom Abraçado com meu bem Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom É bom, é bom, é bom Mais um beijinho no salão Entrando pra casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entrando pra casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha Nós beijamos na cozinha Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Meu amor chorou Meu amor chorou Repedido meu benzinho A canela fechou Foi embora chorar Meu amor chorou Chorou, 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 chorou Demais Me beijinho Me beijou Me beijou Aô, bota um chorado, hein? Quem sabe dança quem não sabe, faz igual a luz, soba a lança. Reizinho dos teclados, o Fera do Matinão. Reizinho dos teclados, o Fera do Matinão. Somos um do outro, assim sempre será. Nosso amor eterno, como o céu e o mar. Só do amanhecer, eu e você, noite e luar. Só do amanhecer, eu e você, noite e luar. Aô, negócio bom demais, hein? Como brilha o sol, no azul sem fim. Como um farol, na escuridão surge. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Voarei no céu. Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou. Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou. Reizinho dos teclados, o Fera do Matinão. Reizinho dos teclados, o Fera do Matinão. Reizinho dos teclados, o Fera do Matinão. Esqueça essa menina, vou seguir a vida, dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto, em um vasinho aleatório Olha quem eu toco, da mão cair o copo Doeu, oh sim doeu, te encontrar assim do nada Uma boca paulada em outro cara Doeu, oh sim doeu, em cada gole tô doendo mais Passei fingir que tanto faz, chorei e nem olhei pra trás Mais um começo de noite, me adaptando a sua nova rotina Já falei pro coração, mexer com isso não, esqueça essa menina Vou seguir a vida, dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto, em um vasinho aleatório Olha quem eu toco, da mão cair o copo Doeu, oh sim doeu, te encontrar assim do nada Uma boca paulada em outro cara Doeu, oh sim doeu, em cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz, chorei e nem olhei Doeu, oh sim doeu, te encontrar assim do nada Com a boca paulada em outro cara Doeu, oh sim doeu, em cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz, chorei e nem olhei pra trás Reizinho dos teclados Reizinho dos teclados Passei fingir que tanto faz, chorei e nem olhei pra trás Falando de amor Passei fingir que tanto faz, chorei e nem olhei pra trás Passei fingir que tanto faz, chorei e nem olhei pra trás Que quando eu to feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Já percebeu Não tem nada a ver com a nossa vida Passei fingir que tanto faz, chorei e nem olhei pra trás Não tem nada a ver com a nossa vida